E aí, pessoal? O Vindes do Pronto aqui chegou aí bem, eu vou seguir com um novo vídeo pra vocês, galera, de formigas! Que é uma das séries que vocês mais estão gostando aqui no canal, vocês estão dando muito like e me falando o que fazer e qual modo de colocar. Obrigado pelo apoio, pessoal. E no vídeo de hoje de formiguinhas, eu preparei algo espetacular. É o seguinte, vocês me recomendaram more creatures, vocês me recomendaram water spawn pra eu colocar, e eu coloquei water spawn no modo da formiga. Ou seja, a gente tá do tamanho do pixel contra as criaturas mais apavorantes do Minecraft. Olha só, eu tô sozinha aqui, olha isso aqui, olha o mundo, já tem milho ali, a gente já coletou um pouco de milho, já tem uns javalis ali, tem vários monstros diferentes. Tem provavelmente formigo, até agora eu não vi minhas parentes por aqui, mas elas estão por aqui, provavelmente. Então é o seguinte, eu tô aqui embaixo porque eu também me pedi pra descer, porque ele falou que ia fazer uma reforma na casa. Eu não sei o que ele quis fazer, mas eu vou ter que subir isso tudo agora, só porque ele me fez descer. Então vai ser 84 anos pra eu conseguir subir isso aqui. Espera aí, tô subindo ainda, tô quase lá, tô quase lá, cheguei! Oh, você trocou a escada da entrada, Tamer, aquela escadona que eu fiz, você fez... Olá, seja bem-vinda! Oh, o que você fez com... Por que nossa, ela tá cheia de folha? Então, é porque eu preparei tudo pro inverno. Como assim? Você não... Não, 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 você não tá estocando folha pro inferno, pro inferno, pro inverno, né Tamer? Não, não, fica tranquila, tá tudo bem aqui. Você tá estocando folha pro inverno, Tamer, eu não acredito. Oh, eu gostei muito do que você fez aqui na entrada. O que você tá me dando? Você tá me dando folha? É, você vai me ajudar. Vamos, coloca aqui, trabalho! Você vai cobrir nossa casa de folha? Vou! Vai ficar bem quentinha. Eu não acredito nisso, vai ser chão de bola isso aqui. E aí, burrinho, como é que você tá? Ah, você destruiu aquele negócio que a gente tava fazendo aqui? Destruí. Por quê? Tava horrível. Ah, tudo bem, então. Mas, ó, uma coisa que eu achei muito legal que você fez foi a escada aqui, hein? Você reformou bonita essa escada. Tá linda. Tá show de bola, mas, pô, se tocando folha pro inferno... Esse foi genial, Tamer. Esse foi genial. Obrigado. Esse foi muito genial. Toca aqui. Toca aqui. Oh, você tá com um visual diferente hoje? Você fez o quê? Cortou o cabelo? É, eu me arrumei aqui pra vir gravar. Ah, tá, tudo bem. E tá anoitecendo e a gente tá com o Mocritus aqui. E eu quero muito explorar o mod do Mocritus sendo uma formiguinha, Tamer. Você quer explorar também? Eu tô muito cedo pra saber. Eu quero, cadê tu? Já me perdi. Eu tô em cima da casa. Ah, oi. Mas antes, nós temos que dormir. Vamos dormir. Pará! Pronto, Tamer. Um novo dia. Um novo dia. Você tá com fome? Vamos se alimentar hoje. Porque hoje nós vamos enfrentar várias aventuras. Ó, mas antes eu quero ter só uma coisa. Eu li nos comentários os meus coleguinhas, todos os meus inscritos, meus amigos. Comentaram que se a gente pegar uma tocha... Eu tenho que fazer uma tocha. Eu vou fazer uma tocha. Se a gente pegar uma tocha e colocar num bloco normal do Minecraft, ela ilumina muito mais do que a gente colocar essas tochas aqui na casa, sabia? Ah, faz sentido. Eles falaram que vira tipo uma fogueira enorme. Eu vou colocar, se você ver. Onde que vai ser bonito? Aqui, né? Olha aqui. Pronto. Pronto, ó. Coloca desse lado. Ah, não. Tem árvore. É, tem árvore. Então deixa só aqui. Genial. E aí, burrinho? Como foi sua vida? Tá tudo bem? Ah, falaram também que a gente podia diminuir o tamanho do burrinho. Só que eu não sei qual que é a tecla pra fazer isso. Se você souber, comenta aí embaixo. Mas eu não sei como diminuir o tamanho do burrinho com a casa. Deixe nos comentários. Exatamente. Você destruiu de vez aquela árvore coisada. Meu Deus, uma galinha enorme. Invasão da galinha gigante. Tambor. Invasão da galinha. Matei. Matei. Acabaram de descobrir outro mod que também está aqui. O Morph. Você virou uma galinha. Eu botei também o mod do Morph pra gente poder se transformar as coisas que a gente mata. Não é não, Tambor? Vem cá. Vamos explorar. Vamos explorar. Espera por mim que elas são um pouco levas. Vamos explorar. Meu Deus, tem uma lesma aqui. Tem lesmas aqui, Tambor? As nossas primas. As nossas primas. Mas cadê as formigas? Até hoje eu espero pelas formigas. Elas são maiores ou menores que a gente? Eu acho que elas são maiores. Eu não sei. Será? Será? Se a gente matar elas, será que a visão fica menor? Deixa eu ver. Deixa eu matar elas. Porque daí a gente pode se transformar nelas. Mata outra aí. Mata outra. Matei. Me transformei numa lesma. Minha visão ficou um pouquinho menor. Mas ficou menor. Sinto que eu tô menor, hein? É porque assim, você tá olhando pelo casco. O casco parece ser grande. Mas a lesma em si... Ah, ela é bem menor mesmo. A visão em si, ó. Tipo assim, a lesminha. Ó, toma uma achada aqui. Toma uma achada. Toma uma achada pra você matar ela. Vai, Tambor. Tá bom. Obrigado. Eu não tenho coragem de matar ela. Vamos lá. Vamos ver a guerra das formigas. Vamos ver as guerras. Tan, 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 tan. Você tá perdendo por uma lesma, Tambor. Você tá... Boa! Olha aí. A visão não ficou menor? Oh, a visão não fica bem menor? Nossa, tá muito menor. E a gente não tem nem a mãozinha. Ah, não tem nem a mãozinha, ó, pra ver. Eu vou ficar do meu tamanho normal pra ficar um pouquinho maior. Ó, fiquei um pouquinho maior. Vocês viram, pessoal? Meu Deus. Você pode voltar na nota. Você vai ficar com uma lesma. Você gostou? Não, eu vou ser uma lesma agora. Tudo bem. Meu amigo é uma lesma. A gente podia achar nossos parentes por aqui, né? Já que a gente tá com uma critters. Poderíamos. Vamos voar. Vamos voar pra ver o que tem no resto do mundo? A gente pode fazer isso mesmo. Cadê você? Será que ela não tem formiga? Tem melancia lá. Tem melancia lá? Onde? Nossa, a gente pode ir lá pegar melancia. Melancia aonde, Tambor? Melancia! Vamos pegar melancia. A gente tem tudo. Menos melancia. Eu tô indo, hein? Vamos atrás de mim. Vamos atrás da melancia. É o seguinte. A gente tem que ter muito cuidado, porque agora tem cobras, né? E cobras é uma coisa perigosa. Porque cobras conseguem enxergar, gente. Eu descobri que os outros mobs não batem na gente, porque eles não enxergam. Mas cobra, ela é no chão. E tem umas coisas lá da melancia. Eu acho que é algum tipo de fruta. Sabe o que tem também? Cupim. Esse é o problema. Eles são inimigos de formigas. Será que cupim é menor ainda? Será? Vamos descobrir. Cheguei, Tambor. Me espera. Chegamos na melancia gigante. Ai, eu vou pegar ela. Essa é a maior melancia que eu já vi no Minecraft. Tem um pato aqui. Ai, melancia. Vamos dividir as melancia. Dá pra gente plantar melancia. A gente precisa fazer uma plantação do tamanho real, né? O que é isso? O que é isso aqui? Vamos quebrar. A batata. Eu peguei bastante batata. Eu voltei naquela vila lá e eu peguei todas as batatas que tinham. Sabia? Ó, uma coisa também que pediu pra gente fazer foi o formigueiro. Eu sei que vocês comentam pra gente fazer o formigueiro. Tipo, o formigueiro mesmo. E eu acho que eu e Tambor vamos fazer. Lá no futuro. Se tiver alguma ideia do como a gente pode fazer o formigueiro, comenta aí embaixo, né, Tambor? Achei formiga. Você achou formiga, Tambor? Aqui. Olha a nossa prima. Nossas parentes, cadê você? Ela tá aqui, ó. Eu não tô te vendo, Tambor. Socorro. Eu tô perto da minha filha. Nossas parentes, meu Deus. Alerquina, como é que você vai? Ah, minha filha. Que saudade. Aqui. Aqui. Oi, irmão. Eu tô falando com elas. Meu Deus. Olha que saudade da tia Josefina. Josefina. Oi, tia Josefina. Eu vou matar elas, porque eu quero me transformar nelas. Eu também quero. Vou ter que matar ela. Isso é crime, homicídio, sei lá. Oh, oh. Virei. Virei uma formiga de verdade. Olha isso aqui. Virei uma formiga de verdade agora. Espera. E aí, Tambor? Matar você pra ficar com seu morf. Não vem, não. Vamos achar o formigueiro? Eu vou comer. Mentira, eu tô com muita fome. Vamos achar o formigueiro. Será que a gente deveria levar os nossos parentes pra casa, Tambor? Se é você, Tambor? Vamos levar. Esse sou eu. Ah, tá. Eu vou. Então vamos levar o formigueiro pra gente levar nossos parentes pra casa, galera. Ah, mas eles vão invadir nossa casa. Isso não é uma boa ideia, né? Ah, mas eles vão ajudar a gente a trabalhar. Duvido. Você quer que eles ajudem a gente em quê? Pegar a folha pra mim. Meu Deus, tem um furão. Pegar o quê, Tambor? Muitas folhas. Eu não acredito nisso. Olha as cobras aqui. Riam na sua cara. Me enfrenta aqui. Peita eu. Você não peita. Eita, meu Deus. Ela ficou de cabeça levantada. Você não vê que ela tá pronta pro ataque. Sai de perto. Eu tô tentando pegar umas plantas pra mim. Ai, meu Deus. Olha os dentes da víbora. Olha os dentes da víbora, galera. Eu vou sair de perto antes que isso dê bosta, né? Tem um rato nadando aqui do meu lado. Vamos pegar um rato. Olha o rato nadando. Não tem como pegar um rato. Mas tem um rato nadando do meu lado. E aí, ratinho? Tudo bom? Você tá tomando banho? Eu não sabia que ratos eram limpinhos. Mas tem um rato nadando aqui também. Olha o seguinte. Ai, que fofo. Ai. Pessoal, a gente decidiu que a gente vai entrar no mundo das nossas irmãs. Das formigas. Só que a gente tem que contar. Eu peguei o rato. Você pegou o rato? Como assim? Você domesticou um rato? Ele tá aqui. Você domesticou um rato? Tambor, você pegou o rato na mão, Cadê? Ai, pera. Ele ficou ali deitado e sarrado. Eu acho que eu matei ele. Ele vai morrer afogado, Tambor. Você vai matar um rato afogado. Tambor, o que você tá... Não, tem que salvar ele, irmão. O que você tá fazendo com o rato, Tambor? Coitado, tá ficando de noite. Isso é um perigo. Eu quero levar pra minha casa. É o quê? Não vai ter um rato em casa, não, Tambor. Ó, peguei. Eu não sei o que você pegou o rato. Tambor, você é uma formiga. Você pegou um rato. Eu não sei o que. Ele pegou um rato mesmo, galera. Olha isso. Ele tá fugindo. Deixa pra lá. Vamos entrar no mundo das formigas. Elas estão aqui, Tambor. É só clicar no botão direito. Entrei. Entrei. Entrei no mundo das minhas irmãs. Vou me encontrar com minha família, minha mãe, que eu não vejo há tantos anos. Cheguei, galera. Eu tô entrando. Entrei. Meu Deus. Meu Deus. Tem uma árvore gigante aqui. Isso é bom pra gente pegar minérios, né? Quanta comida. Tem umas comidas diferentes aqui também, ó. Meu Deus. Olha isso. Maçã caindo pra tudo quanto é lado. Dá pra gente comer um escudo cavalo. Essa árvore aqui, ela fica dropando maçã. Exato. A gente pode ter maçã infinita agora. Tá ficando de noite aqui nesse mundo, hein? Não sei se é perigoso isso. Sabe o que deveria ter? Um carrinho para formigas. Pra ela simulou como vender mais rápido. Pensem nisso no futuro, quando vocês forem virarem inventores. Achei mais melancia. Eu queria dizer isso. Eu vou ficar focando nas formigas. Ai, tem aquelas formigas vermelhas que picam aqui. Nas comidas. Olha essas parentes que eu não gosto. Olha as parentes que eu não gosto. Vou até quebrar o ninho aqui. É aquelas parentes de formiga vermelha. Eu não gosto delas, não. Elas queimam. Arco-íris. Arco-íris é bom porque tem a... Meu Deus, eu esqueci o nome dela. Arco-íris duplo? O que significa? Tem a The Queen no arco-íris, né? Eu tenho que achar a... Ah, elas nem me picam. Elas não estão nem me picando. Elas sabem que eu sou parente delas. Meu Deus. Se a gente matar uma borboleta, será que ela dá coisa? Vamos tentar matar. Mata a borboleta. Matou. O que ela deu? Nada, eu sou um morf, né? De borboleta. Você pode voar agora. Eu não posso voar. Eu posso voar. Eu não posso voar. Eu não sou a formiga que voa. Eu quero ser uma formiga que voa. Que mundo injusto esse, não é mesmo? Eu sou uma borboleta verde. Matei. Nossa, eu posso voar agora também. Lá voeu. Agora a gente explora esse mundo das formigas. Meu Deus, o Thumber achou essa maçã. Só que se a gente coloca essa maçã no chão, nasce uma árvore enorme. Uma árvore desse tamanho aqui, Thumber. Ou seja... Mata a gente tem outra cor. Que cor tu é? Eu sou amarelo. Então, ó... Pra mim, você é azul. Cego. Se a gente planta essa maçã, nasce uma árvore desse tamanho, que não é bom para uma formiga, porque é uma árvore enorme. Isso não é bom, né, Thumber? Um bloco de diamante. Hã? Um bloco de diamante. Aonde? Em cima da árvore. Tem um bloco de diamante em cima da... Tem um bloco de diamante em cima da árvore. Tem vários blocos de diamante. Eu vou pegar muito diamante, pessoal. Olha o seguinte. Tem bloco de diamante em cima de cada árvore. Eu vou pegar esses blocos de diamante e tudo. Ai, eu vou ficar rico. Vai não, que você não tem picareta. Cheguei no topo. Agora eu vou pegar esse diamante pra mim. Vai demorar um século pra eu quebrar? Vai. Mas eu vou ter um diamante, eu vou passar de árvore em árvore e pegar mais diamantes. Cadê meu diamante? Meu diamante caiu. Tá ali. Você vai dividir comigo. Ah, Thumber? Assim. Vai, sim. Você tá guardando os diamantes aí? É impressão minha. Eu tô guardando. Tem muitos diamantes em vários locais. Meu Deus! Sim! Galera, que é o paraíso. Nós vamos poder fazer uma mini armadura. Aham. Eu sou muito, sei lá. Qual o nome daquela palavra? É... Ficou ansiosa. Peguei o rainbow! Pegou o formigueiro da rainbow? Boa! A gente pode explorar vários formigueiros agora, pessoal. Tem um gatinho aqui. Ah, gatinho não. Gatinho é perigoso, né? Gatinho é perigoso com coisas pequenas. Ah, gatinho. Deixa pra lá. Então, Thumber, agora que a gente está pequenos e chegamos em casa, são salvos. Estou com bastante diamantes bem ricos. A formiga mais rica de toda a baladinha aqui. Nós podemos fazer armaduras de diamantes pra gente ficar bem forte. Vou fechar a porta. A gente pode ficar bem forte e enfrentar outros monstros agora, né? Aham. Sabe o que eu vou fazer? Aham. Colocar os formigueiros que eu peguei aqui no baú. Boa ideia. Eu vou fazer armadura pra mim e pra você, porque se a galera quiser que a gente explore mais e enfrente mais monstros, a gente vai, né? Sim, sim. É só você deixar nos comentários. Exatamente. Então, toma uma armadura aí pra você e eu peguei pra mim. Eita, eu botei e joguei no chão tudo. Joguei tudo no chão. Eita. Também... Acho que tem um problema. Que problema? Adivinha. Ah. As armaduras são grandes demais pra gente. Ela não cabe. A gente fez armadura, a gente nunca vai poder usar. Ai, ela tá caindo quando eu coloco. Eu despecei todos os diamantes que a gente batalhou pegando, tá? Ah, não. Olha só. A gente volta lá depois e pega mais de... A gente vai vender essas armaduras. Quem quer comprar? E galera, se vocês querem comprar armaduras, vocês estão precisando, porque pelo visto a gente despeçou, né? Não façam isso. Então, pessoal, acho que eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Fomiguinhas. Se tiverem gostado, se vocês quiserem mais, deixa muito like aqui embaixo, porque eu gosto de saber que vocês estão gostando da série. E seguinte, nós vamos fazer um Fomigueiro para Fomigas no próximo episódio. Certo, né? Certíssimo! Promete, então. Esmaga! Esmaga o like, topa os vídeos, o canal também tá aqui na descrição. Tchau! Tchau!